Vim o dia, um lugar onde sempre se vê uma caravana passar Vão cortar sua orelha pra mostrar pra você como é bárbaro o nosso lar A noite dará, e o dia também É sempre tão quente, mas faz com que a gente se sinta tão bem A noite dará, e o dia também É sempre tão quente, mas faz com que a gente se sinta tão bem Solam ventos do oeste, e o sol vem do oeste Seu camelo quer descansar Pode vir e pular, no tapete voar Noite árabe vai chegar Por aqui Pegue, mestre Eu tô fora Ainda vamos atomizá-lo, comandante Mico Cuidado, gênio, o ovo Me segura Eu venci a gravidade, Arus Continue, gênio Eu vou pegá-lo de surpresa Está bem, velocidade de dobra, comandante Emergência Emergência Quando esse macaco parar de rodopiar Eu vou mandar chumbo O último lá no outro lado é a mulher do padre Mestre, não Eu fico um Um movimento, e o macaco faz plaf Ah, sim Ah, é Pois eu acho que esse não é o som que os macacos fazem Está com o ovo? Estou com o ovo Está com o macaco? Estou com o macaco Tchauzinho, boa viagem Não se esqueçam de escrever Pobre Aladdin Eu estava lá e não consegui salvá-lo E o júri já chegou ao veredito? Nós julgamos o réu Eu acerto a minha culpa Gênio, tenha calma São só algumas costelas machucadas Ah, eu estou bom Você vai ficar bom Depois que se recuperar Vai haver muito tempo para isso Depois que eu levar o ovo de volta ao Getzistão Aladdin, você não está em condições para ir caçar um monstro Não é um monstro, Jasmine É um grifo Mãe grifo Só está zangada porque o abismal roubou o filhote dela Ele tem razão, princesa Devemos devolver esse ovo pobre à mamãe grifo Mesmo que ela com raiva possa cortar alguém em dois Ora, e desde quando você faz boas ações, Iago? E boa ação? Getzistão tem um belo cassino Enquanto Aladdin vai cuidar de alguns negócios O papagaio vai fazer rolar alguns dados Menino! Ah, a questão, Jasmine É que...